Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Storch e hoje vamos a mais uma dica dentro do nosso projeto de 100 dicas em fisioterapia. Hoje nós vamos falar sobre a insuficiência respiratória, os tipos de insuficiência respiratória. Se vocês se lembrarem da dica anterior, eu havia falado sobre o impacto do oxigênio no controle ventilatório. Isso tem tudo a ver com a dica de hoje. A dica de hoje nós vamos ver então os tipos de insuficiência respiratória. Primeiro, o que é insuficiência respiratória? Às vezes essa é uma grande dúvida e tem lá em muitos enunciados de questões o que é insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória é simplesmente a incapacidade do sistema respiratório na manutenção dos níveis adequados de gases no sangue. Quais são esses gases? CO2 e O2, ou seja, gás carbônico e oxigênio. Então nós podemos ter variações tanto de CO2 quanto de oxigênio. Gás carbônico e oxigênio. Nós temos então insuficiência respiratória quando o oxigênio não está em nível adequado e quando o CO2 também não está em um nível adequado. Só que a gente dá nome diferente para cada uma dessas insuficiências. Eu vou botar aqui na tela a insuficiência respiratória que diz respeito às alterações de oxigênio e também o nome daquela que diz respeito à alteração de CO2. Vamos aqui à tela. Nós temos dois tipos de insuficiência respiratória. A gente diz que existe a insuficiência respiratória do tipo 1 e a insuficiência respiratória do tipo 2. A insuficiência respiratória do tipo 1 é aquela que se deve a níveis baixos de oxigênio. E o que é um nível baixo de oxigênio capaz de caracterizar o indivíduo como um indivíduo em insuficiência respiratória? É quando o oxigênio está abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Então se você tiver um indivíduo com o oxigênio abaixo de 60 milímetros de mercúrio na circulação, você diz que ele tem uma insuficiência respiratória do tipo 1 ou insuficiência respiratória hipossêmica. Agora, não é somente as variações de oxigênio que são capazes de levar o indivíduo à insuficiência respiratória. Existe um outro gás na circulação, que como eu falei na dica anterior, é o principal gás para o controle da ventilação, que é o CO2. Então a insuficiência respiratória do tipo 2 é aquela em que nós temos um aumento nos níveis de CO2. E o que é um aumento do nível de CO2? É quando o CO2 está acima de 45 milímetros de mercúrio. Portanto, quando o CO2 está acima de 45 milímetros de mercúrio, a gente diz que o indivíduo tem uma insuficiência respiratória do tipo 2 ou uma insuficiência respiratória do tipo 2 ou hipercapinica. Pode ser que você esteja se perguntando aí o seguinte, e se ele tiver as duas coisas ao mesmo tempo? Se ele tiver oxigênio baixo e CO2 alto, que insuficiência respiratória ele tem? Quando você está diante de uma situação em que o oxigênio está baixo e o CO2 está alto, a gente coloca isso tudo dentro da insuficiência respiratória do tipo 2. Então quando você tem a situação de cima mais a situação de baixo, a insuficiência é do tipo 2. Portanto, fechando a ideia, insuficiência respiratória do tipo 1 é aquela que se caracteriza por oxigênio baixo. E insuficiência respiratória do tipo 2 é aquela caracterizada por CO2 alto, podendo assim, podendo ainda ter o oxigênio baixo. Ok? A dica de hoje é essa pessoal, espero que vocês aproveitem essa dica e não tenham nenhum tipo de deslize em questões de concurso que tratem de insuficiência respiratória. Ok? Se você gostou da dica de hoje, clique em gostei, se inscreva no nosso canal. Tendo dúvidas, deixe aqui nos nossos comentários, faça o seu comentário, coloque suas questões, suas perguntas, suas dúvidas, que a gente responde a elas. Ok? Compartilhe o vídeo com seus colegas e não deixe de clicar aqui em cima no i para você pegar informações acerca do vídeo, acerca do nosso canal e de outras dicas que nós estamos postando desse nosso grande projeto de 100 dicas em fisioterapia. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho